O câmbio automatizado iMotion da Volkswagen é perfeito para você enfrentar o trânsito da cidade de um jeito bem mais confortável. Isso porque você não precisa ficar toda hora com o pé na embreagem, trocando de marcha. E se por acaso você quiser mais desempenho, é só acionar a função Sport. O iMotion é tão fácil de usar que a Volkswagen se inspirou nele para deixar a sua vida online mais confortável também. Com o Intelligent Share você pode automatizar suas atividades nas redes sociais. É só escolher a ação e os canais que o Intelligent Share faz tudo para você, automaticamente. Câmbio iMotion Volkswagen. Gaste energia com o que interessa. Isso é conforto. Isso é das altas. É mais um programa Pescando com o Caçador. Hoje a gente vai poder mostrar as belezas que a gente conheceu aqui no Santa Isabel Rural Tour. Fica aqui no patrimônio de Santa Isabel, município de Areal. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do lugar, porque o lugar é muito bonito, tem muito peixe, tem boa comida, boas acomodações. E eu tenho certeza que você vai poder curtir comigo alguma coisa que a gente vem mostrar no dia de hoje. E é claro, o resto você vai conhecer depois, quando você vir para cá. Porque eu duvido que depois que você conheça as nossas imagens, você não venha pessoalmente conhecer Santa Isabel Rural Tour. O telefone está aí na telinha, o site, o e-mail, tudo para você poder conferir de perto. É mais um programa Pescando com o Caçador. Não sai daí não. A gente volta já já para poder mostrar essas maravilhas para você. A gente volta já para poder conferir de perto. Ah, o danado! O entorno aqui, ainda não dá para saber o que é. Mas vou mandar para o pessoal do Banco Volkswagen, que está sempre com a gente. Sempre juntinho com a gente. Meu amigo Batata da Vipmoto, né? Paulinho Paiacã, a da Petiscaria Paiacã. Pessoal da Boa Pesca, da Campesca também, né? Boa Pesca e Campesca somando com a gente, né? Vamos mandar também para o pessoal lá da Zouplanet Clínica Veterinária. Vamos ver se esse peixe sair, né? A intenção foi das melhores. Eu estou pescando aqui com um coquinho, tá? Que é uma isca artificial, que é um coquinho mesmo, né? Olha aí, o peixe está fazendo uma força razoável. Não deve ser um peixe muito grande, é que aqui tem muita água. Não deve ser muito grande, mas é um peixe que tem saúde. Tem muita saúde. Vem mim, peixão, vem para cá que eu vou trazer você. Vamos lá, é sem fisga. Olha lá, está vendo? É um tambaqui. Peixe bonito, bem bonito. Olha aí, olha. Peixe muito bonito. Peixe fantástico, com muita qualidade. Não adianta querer fazer força com o peixe, viu? Porque ele sempre vai vencer. Porque ali dentro da água, quem conhece é ele. Olha aí, olha. Está levando linha. Olha aí. Olha aí, olha. Está levando linha. Levando linha. Olha aí, olha. Olha aí. Está uma canseira no pescador, viu? A carretilha está fervendo aqui. Estamos pescando com uma linha 35. E essas alinhas já estão um tanto cansadas. E não adianta querer brigar com ele. Olha o tamanho do peixe, olha. Você pode vir. Porque tem esses peixes fantásticos, maravilhosos para você pescar. Tem uns 15 metros, uns 15 minutos de enrolação. Pegou no coquinho ele? É. Aí ele vem no coquinho. É difícil, né? Pegar esse peixe. Você tem que deixar sozinho. Porque esse peixe, você tem que deixar ele pegar e arrastar tudo. Não adianta você querer fisgar ele, que você não fisga. Porque ele põe a boca no coquinho e fecha e abre ao mesmo tempo. Então você tem que deixar ele arrastar sozinho. Isso tem que jogar a ração lá perto e deixar ele entrar. Olha, olha. Estamos aqui. Estamos aqui. Bem grande. Olha, é anzol número 5. Se você quiser saber mais desse peixe, compra o exemplar, primeiro livro do Rubinho e do Alec. Zeina Cruiser. E lá tem tudo a respeito de todos os peixes da Bacia Brasileira. São peixes fluviais do Brasil. Em Bauru você encontra na Campesca. Quanto é o livro? É um livro que tem um preço acessível. Mas tem toda a informação do mundo das águas. É fantástico o livro. Presta aqui o... O passaguá. Vamos lá, neguinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou colocar na grama, Reinaldo. Se não, é capaz de... Tá aí. O bicho deu trabalho, hein? Esse peixe foi pescado no coquinho, tá? No coquinho. Eu não vou levantar ele, porque não devemos levantar um peixe desse tamanho e nem usar alicate. Se você colocar alicate aqui, na mandímbora desse peixe, com o peso dele, um só alavanco que ele dá, ele acaba quebrando isso aqui e aí ele vira um peixe de boca mole e ele não se alimenta, ele vai morrer. E se você levantar esse peixe e esse peixe bater no chão, ele tá arriscado a morrer também. Reinaldo, mais ou menos quantos quilos? 15 quilos. Mais ou menos, né? Tá aí, ó. Vamos devolver pra água. Troféu do pescador. Vem aqui no Santos Isabel Rural Tour, que aqui tem muito desse. Vamos devolver rapidinho, porque o peixe não deve ficar mais que 60 segundos fora d'água. Devolvendo. Vem aqui no Santos Isabel Rural. Programa Pescando com o Caçador pra você. Estamos gravando num lugar maravilhoso hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos estar mostrando pra você os detalhes do lugar, a beleza do lugar, os peixes do lugar, a cozinha aqui do lugar, a limpeza, a pintura que é isso aqui. E aqui comigo, meu amigo Reinaldo, que além de ser proprietário do local, é zootecnista. Imagina. Aqui ele mexe com peixe e com conhecimento. Ele não mexe com peixe simplesmente porque gosta dos peixinhos, dos alevinos. Não é nada disso. Ele mexe porque ele conhece peixe. Ele é formado nessa área e aqui, juntamente com a família dele, ele administra o lugar pra dar os melhores resultados pra quem vem aqui. Ou pra pescar, ou pra passar o dia com a família, com os filhos, crianças e tudo mais, ou pra uma boa alimentação, um bom almoço aqui no final de semana, que é sempre muito bom. Reinaldo, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, Caçador. Tudo em paz? Santo Isabel Rural Tour, cada vez mais bonito. É o que a gente sempre tá trabalhando pra isso, né, Caçador? Pra atender as pessoas muito bem, fazendo o impossível pra que isso aconteça. Peixes muito, né? Peixes muito. A gente, como você falou, tem uma criação de peixe onde eu tento monitorar essa qualidade de carne pra que as pessoas comam e se sintam bem, né, em comendo peixe. Porque geralmente as pessoas já têm um preconceito em comer peixe, né? Então a gente tá sempre tentando que esse sabor agrade as pessoas, né? É comer peixe pro brasileiro, parece que é uma coisa estranha, né? Você entra no restaurante, por exemplo, hoje, tem restaurante, por exemplo, que nem trabalha com peixe. Ele serve vários pratos à la carte, mas não tem nada de peixe. E as pessoas que vêm aqui no Santo Isabel Rural Tour, ele vem pra comer peixe. Vem pra comer peixe. As pessoas, mesmo ainda tendo preconceito, mas as pessoas ainda insistem em comer um bom peixe, né? E aqui a casa tem variados pratos, aí a base de peixe. É, a gente utiliza um ou duas espécies pra servir, né? Ou pacu ou tilápia, né? E estamos sempre tentando servir o melhor, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Reinaldo. E você que tá em casa, preste atenção nessa pergunta. A gente tem informação que a tilápia é o peixe mais proteico que a gente tem da água doce. Você pode confirmar isso pra mim, não? É, na verdade, todos os peixes têm... são... o valor nutricional de proteína de um peixe é bastante alto, né? Geralmente a tilápia, ela é um peixe que ela... que ela... ela consome uma ração com 32% de proteína. Já o pacu já é com 28%, né? Então, é... existe um pouquinho dessa diferença, mas... mas é... não que seja um resultado expressivo, né? Mas dá uma diferença muito grande pra quem vai saborear o peixe no final. É. Valor nutritivo. Sim, sim. Pescando com Caçador O melhor para o seu lazer você encontra na Campesca Pesca, Camping, Náutica e Mercúrio E ofertas arrasadoras que você não pode perder Motores e amarras zero quilômetro a pronta entrega Exclusivo Lanças de fibra Mestra Voltes em exposição Barcos e lanchas leve forte Diversas opções de pagamento que cabem no seu bolso Tá nervoso? Vai pescar Mas passa antes na Campesca Vip Motos e Veículos é sua melhor opção de compra, venda, troca e consignação É na rua Antônio ao 1850 O telefone é fácil 32 32 1164 VipMotos e Veículos ponto com ponto BR Os melhores veículos com as melhores taxas do mercado Comprar com o melhor preço da praça vive agora e fale com batata 3232-1164 É mais uma vez a Tralha Ideal aqui na Boa Pesca meu amigo Osni que bom estar com você mais uma vez pessoal que está em casa sempre prestando atenção para ver as dicas que a gente dá de pescaria aqui e hoje eu vou pedir licença para você ó pessoal aqui ó meu amigo da câmera olha que legal vamos falar aqui de varas Star Rivers olha que coleção de vara que esse pessoal tem tem de todo tipo tem vara para pescaria pesada tem vara para pescaria no mar tem vara telescópica tem vara olha aqui ó fazia tempo que eu não vi esses produtos tá já vem prontinho já vem prontinho fica mais prontinho fica mais curtinho o cara leva no porta-malas do carro é facinho facinho né coloca um molinetezinho aqui levinho não mas olha o detalhe do peso é não pesa nada e é barato baratinho não vamos nem guarda aí guarda aí tem todo tipo de vara Star River ou Paulão né é do Paulão ou Paulão estão falando aqui cara da Star River falando de todos os produtos olha aqui ó vara pesada para esse cara usar no mar olha aqui ó agora há pouco saiu daqui ó o tio Raul querendo uma vara para mar tá aqui né ele comprou uma dessa ele comprou uma dessa aqui ó Star River é uma vara de carbono é você lembra que nós pegamos lá aquele pirarara de 40 e poucos quilos foi com uma vara dessa é uma carisma tá aqui tá aí ó ela tem de várias metragens 2,40 2,70 de 3 metros tá aí ó e uma coleção de vara aqui é de todo tipo acessível acessível mesmo né quando você fala acessível porque é barato Star River é barato e tem todo tipo tem todo tipo tem vara do jeito que quiser Paulão manda a vara do pessoal aí o pessoal quer pescar com varas Star River vamos fazer o seguinte vamos gravar agora outra coisa que essa vara aqui meu amigo já tá mais do que na boca do povo todo mundo comprando Star River vamos fazer um outro programa com as varas pesadas que vamos apresentar pra pintado pra dourado enfim já uso os pirararas da vida né mas vamos mostrar sim num outro programa vamos nessa pessoal foi muito bom gravar com vocês mais essa tralha de oferecimento programa pescando com o caçador pra você e aqui dá boa pesca é claro dizem que o futebol não é mais o mesmo que a magia acabou bobagem pode falar à vontade nada mata o nosso amor à camisa nós somos muitos e somos apaixonados por uma arte arte de inventar de criar o novo de fazer bonito sempre gol de raça de classe porque no Brasil o gol vai além da comemoração ele faz diferença pra toda uma nação vamos com tudo afinal ninguém sabe fazer gol como a gente o cara do gol mais bonito dos últimos tempos apresenta um novo gol o melhor gol que você já viu Volkswagen é o carro Volkswagen e das Autos pescaria Paiacã mais uma vez no nosso programa mostrando esses pratos maravilhosos prato colorido bonito dizem aí os nutricionistas e os médicos que quanto mais colorido o prato mais saudável melhor ainda pra quem vai saborear aqui na Petiscaria Paiacã tem de tudo que você quiser nós estamos mostrando esse prato hoje que não é um prato curioso o curioso aqui é a qualidade da comida o que é feito de que maneira que é feito é muito bem tratado Paulinho capricha muito o telefone tá aí na telinha você pode pedir se você quiser e se você não quiser você vem saborear o prato aqui que é muito bom Petiscaria Paiacã fica aqui na Duque de Caxias em Baldu e emprende o Becacinho Hotel vem pra cá que eu tenho certeza que você vai gostar muito que o programa Pescando com o Caçador e o Banco Volkswagen das melhores dicas pra você olha como está isso porque quem vai comer sou eu vamos junto é bom demais pescando com o Caçador pescando com o Caçador você já deve saber que a Pai Bauru está com graves problemas financeiros com risco de fechar as portas isso significa desamparar quase duas mil pessoas entre alunos pacientes e colaboradores que dependem da Pai mas você pode evitar que isso aconteça não fique parado não deixe a Pai morrer entre no site e faça sua doação hoje mesmo a Pai precisa de você é música sertaneja na parada mais uma vez mais uma vez o programa Pescando com o Caçador tem novidade hoje mais uma vez eu trouxe um pessoal que já cantou aqui você gostou você ligou chamou eles voltaram o programa de hoje com certeza você já curtiu a pescaria curtiu aquele comidão gostoso do meu amigo Paulinho Paiacan a tralha ideal e agora você vai poder curtir mais uma vez Eric Júnior Santié eu quero que vocês cantem para nós meus amigos muito obrigado por terem voltado que agradece o convite atender aí a casa é de vocês agora passou da porteira para dentro tem que cantar mesmo aí é que nós a casa é nossa a gente está se sentindo bem assim mesmo a casa é nossa mesmo né Júnior exatamente agora eu quero saber o seguinte o que vai cantar para nós cantar uma música que foi a gravação do Bruno Marrone chama-se Vida Vazia música lindíssima música bonita mesmo pegada música com pegada é música que nos shows quando canta o pessoal vai ao delírio é mesmo então eu quero curtir junto né eu garanto para você que eu vou curtir mais com você do que com o Bruno Marrone é verdade então vamos curtir junto o programa Pescando o Caçador vem aqui juntinho comigo aqui na câmera porque eles vão cantar bonito para todos nós vamos junto depois que você foi embora a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais eu já tentei sair tentei fugir não consegui eu já não tenho paz até o meu sorriso é tão sem graça não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar o que é que eu vou fazer pra te esquecer o que é que eu vou fazer pra não sofrer o que é que eu faço pra você voltar aonde? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia doblado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vamos com a mão da apaixonada Até o meu sorriso é tão sem graça não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar A minha vida? O que é que eu faço? 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 Vai tocar o violão Vai tocar o violão? ou vai tocar uma música? Vamos É isso aí, né? Vamos lá, gente? Vamos fazer uma canção de nossa autoria também que é cada enxadada uma minhoca que tá no nosso CD Pra quem vai pescar? E pronto, ó Já tem a minhoca Já tem, ó É bom demais Vamos junto nessa E você fica em casa aí curtindo a gente Até o próximo programa se Deus quiser Obrigado, meu Deus Vamos junto com vocês É, que é de orçante no programa Pescando com o caçador Qual do mais? Cada enxadada uma minhoca Cada catada é um goringão Não perco nada no jogo do amor Sou campeão Queima, risca não petisca E mata dois numa paulada Sem o cão caçar com o gato Sou louco Sou louco de sorte Camunherada Eu já nasci coco virado Sempre fui interessante Um cara muito ajeitado Amigo e melhor amante No meu tempero tem malícia Mulher de mim não guarda mágoa Eu dou uma onça com carícia Dou até nó e pingo d'água Soprou na área é golaço Faço boa até de pico Se me olha cai nos braços É da fubá com o tico-tico Sempre ligado no perigo Olho pra mão pisco depois Atrás do anel vem o marido Um homem prevenido vale por dois Cada enxadada uma minhoca Cada catada é um goringão Não perco nada no jogo do amor Sou campeão Quem não arrisca não petisca Me mata dois com uma paulada Sem o cão caçar com um gato Sou louco de sorte escambunharada Aô canarim Eu já nasci coco virado Sempre fui interessante Um cara muito ajeitado Amigo e melhor amante No meu tempero tem malícia Mulher de mim não guarda mágoa Eu dou uma onça Com carícia Dou até nó e pingo d'água Sou o Dom Juan namorador O meu negócio é a conquista Dizem que sou bajulador Eu digo é dom de um artista Minhas namoradas duram pouco Mas não largam do meu pé O nosso amor é mais gostoso Depois que vira ex-mulher Cada enxadada uma minhoca Cada cartada é um coringão Não perdo nada no jogo Do amor Sou campeão Quem não arrisca não petisca Levanta dois com uma paulada Sem o cão caçar com um gato Sou louco de sorte camunharada Cada enxadada uma minhoca Cada cartada é um coringão Não perdo nada no jogo Do amor Sou campeão Quem não arrisca não petisca Levanta dois com uma paulada Sem o cão caçar com um gato Sou louco de sorte camunheirada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti